Fala galera do YouTube, galerinha do canal A Força do Interior Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui hoje no canal Como prometido aí para vocês aí A gente tinha feito um vídeo aqui mostrando a plantação de milho quando estava pequena Hoje o milho já está quase secando né Já tiremos milho aqui para fazer canjica, para fazer pomonha, para assar, para cozinhar E hoje nós vamos tirar umas quatro espigas aqui para a gente cozinhar lá e comer mais tarde aí batendo papo Com os amigos aí E mostrar para vocês aí que a gente tem que plantar Se a gente tiver terra a gente tem que plantar Tem que fazer as coisas Para procurar meio de você dar uma economizada mais no supermercado né Porque é que nem eu venho falando aí nos vídeos ultimamente, batei na fleca Está muito caro, as coisas desandou O trem pegou fogo aqui para o lado de cá né Em termos de carestia, de tudo né É o petróleo, é os alimentos no mercado É tudo né, tudo subiu O papuco de milho aqui, só o filé rapaz Aí vamos ver aqui Vitor, entra para cá para ver se nós achamos uma madura aqui para nós Vamos estar verde aqui para nós Traçar meio de comer ela cozida hoje É muito bonito galera, a plantação de milho aqui viu Deu milho demais, tem uma que boa aqui ó Olha os tocos aí viu Vitor, cuidado com os tocos aí Deu muito milho Deu muito milho Deu muito milho Vamos ver essa daqui se está boa Eu acho que nem Passar atrás um pouco Eu acho que nem Nem presta mais para cozinhar galera Olha o padrão das espigas que deu Isso aqui era uma matona Meu sogro botou no chão e plantou a primeira plantação de milho O que eu acho Vitor, que nós não vamos achar nada viu O milho seca muito rápido galera Vamos ver essa miudinha aqui Seca muito rápido Platação de milho Começou a ficar maduro É quinze dias Quinze dias, vinte dias Já tem que cair para dentro Senão É, nós não vamos achar nada não Hoje aqui nós quebrou a cara Olha Todas as espigas cheinhas ó Bem saudável Rapaz, a plantação aqui tá bonita Aqui deu milho aqui Eu digo que aqui nessa plantação aqui galera De milho aqui ó Eu digo que quase aqui um De oito a dez sacos de milho aqui Tranquilo aqui Muito milho mesmo Porque todo pé tem uma espiga Todo pé tem uma espiga Todo pé Pode observar aqui ó Esse tem uma Esse tem outra Mas é aqui ó Esse tem uma, esse tem outra Esse tem uma Aqui já arrancaram Três pés Três espigas Uma, duas, três Né, ó Todo pé Deu Então é bom demais É bom demais Você plantar E chegar na época da colheita Dá milho Olha que coisa boa é milho Na polmonhada de milho Uma canjicada Milho assado Micozinho É bom demais Mas não tem milho não Hoje aqui nós não achamos nada não Bora ver essa daqui Secou o pendão assim O cabelozinho de louro dele aqui já era Não dá não É não dá mais não Olha galera Plantaçãozinha de milho Só o filé Rapaz Aqui deu boa viu Deu boa mesmo Boa, boa mesmo Vou dar uma filmada aqui Pro rio aqui Pra galera ver aqui ó A plantação aqui é o tamanho Plantaçãozinha de milho Só o filé ó Daqui uns 15 dias Começa a secar Aí a gente já vem Já arrancar o milho Se não tirar o milho aqui Os papagai As maritacas É ligeiro que eles comem viu Desce de banda aqui ó Desce de 30, 40 aqui E lá da casa Você só escuta o barulho Creu, creu, creu E papuco de milho voando São, são fera mesmo Então é isso aí galerinha Queria mostrar pra vocês aí Ia tirar uns mil pra cozinhar Mas não tem mais não Já secou já Espero que vocês tenham gostado aí né Meus vídeos eles Ele tem que ter o começo E o fim Eu mostrei aqui a plantação Quando eu tava pequena Não mostrei fazendo pomona Não mostrei fazendo canjica Porque foi o dia a dia Foi corrido Mas nós comemos ainda As canjicas As pomonhazinhas Muito micuzidas A gente comia né E tá aqui Depois eu vou fazer um vídeo aí Mostrando pra vocês A quantidade de milho Que deu aqui Né Eu acredito aqui Que vai ser muito boa Essa colheita aqui de milho Muito boa mesmo Né Boa, boa, boa mesmo Eu espero que vocês tenham gostado aí Da plantaçãozinha Que a gente Tem aqui na redondeza Aqui do lado de casa aqui E que Deus ajude aí Que dê uma 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 boa colheita aí né Que eu acho que aqui Vai dar mais de Dá mais de 10 sacos de milho Eu acho aqui É muito milho Olha Tudo espiga saudável Tudo espiga boa Assim ó Tá vendo Então Graças a Deus Deu certo né E o bom é essa palhada aqui Essa palhada aqui Pra adubar a terra de novo Rapaz Isso aqui é show de bola Isso aí desmancha na terra Vira adubo orgânico E a terra fortalece de novo Né Que bom hein Pois é galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí E vamos continuar aí Fazendo os trabalhos aí No canal Vamos continuar aí Mostrando os vídeos pra galera Viu E a gente finaliza desse jeito É um vídeo curto Foi só pra mostrar mesmo A plantaçãozinha Que Muita gente falou Ah quero ver a plantação Quero ver a plantação Tá aí a plantação Valeu Inscreve no canal Compartilha Deixe seu like Ativa o sininho aí Vamos ajudar o canal aí A dar uma desenvolvida aí Mais né Já passamos aí De 2.500 inscritos no canal A meta do canal Esse ano É a gente bater 5 mil inscritos Com a graça de Deus E a força dos amigos E das pessoas aí Que vai assistir no vídeo aí Nós vamos bater essa meta aí De 5 mil Já alcançamos a metade né E nós vamos pra cima Porque nós aqui somos persistentes E nós temos a coragem E é isso aí ó A plantação de milho Deu Show de bola Valeu Abraço